Eu já fechei a porta Coloquei tudo no altar De joelhos me encontro Meu Jesus, vim conversar Eu te trouxe as minhas dores Também trouxe a aflição Mas acima de tudo Trago a adoração Eu vou adorar No secreto do meu quarto Eu vou adorar Em meio a essa dor Eu vou adorar Enquanto o mundo chora Eu vou adorar O céu vai me ouvir O céu vai me ouvir Não importa a situação Se estou triste ou alegre Em Jesus está meu coração Eu te trouxe as minhas dores Também trouxe a aflição Mas acima de tudo Trago a adoração Eu vou adorar No secreto do meu quarto Eu vou adorar Em meio a essa dor Eu vou adorar Enquanto o céu vai me ouvir No secreto do meu quarto Eu me encontro com Jesus No secreto Eu só olho para a cruz Eu reconheço Não consigo sem Jesus Eu sou dependente dele Sou dependente de Jesus Eu vou adorar No secreto do meu quarto Eu vou adorar Em meio a essa dor Eu vou adorar Enquanto o mundo chora Eu vou adorar O céu vai me ouvir Eu vou adorar O céu vai me ouvir Eu vou adorar Jesus vai me ouvir Eu vou adoração E eu vou adorar E eu vou adorar O céu vai me ouvir Obrigado.